de atenção da sua defensiva ali. Olha a bola pela esquerda na cobrança da falta, autoriza. Pé direito na bola, fechado, pode pintar o gol do esporte. É gol! Gol! A marcação já partiu o Lucas. E olha o gol, ia saindo o gol da equipe do Corinthians numa bela... Você vai ver. Olha o arremate de fora da área do Juan Oliveira. Esporte 1, Corinthians 0. Minutos e meio. Só escanteio, tá treinando, né? Cruzamento na área, opa, opa! Olha o gol! Gol! Olha o Rony. Tocou, trabalhou com o Natan. Natan. Não caprichou, né, Marcelo? Ela cobrança o Juba. E tem outro jogador ali também, pode preparar o Corinthians, tem que ir. Autorizou, bateu, é gol! Olha a equipe do esporte, vai pintar o terceiro, bateu! Forte, sem direção, Marcelo. Tá fechado o esporte, tá vencendo por 2x1, bola na área. Cabeceio, cabeceio novamente, defendeu o goleiro, vai entrando. Bola. E perdeu, falhou! Mas não tem ninguém na hora do cruzamento. Ainda assim, conseguiu. Vai pintar golaço na fazendinha! E aí E aí E aí